Bom, é um prazer ter você aí, explica, acho que muito desse trabalho aí que você tem feito era essencial e tava faltando muito na comunidade, eu acho. Eu já tinha tido também a ideia de traduzir alguns textos meus favoritos, só que eu não tive o ímpeto de traduzir eu mesmo. Eu fui até consultar quanto custava uma tradução, mas eu achei muito caro pra época. Então, assim, seu trabalho realmente tem muito valor e acho que tá muito ligado à sua ascensão aí rápida na comunidade. Bem-vindo, espero que a gente tenha uma conversa legal aí. Pô, João, eu agradeço. Pra começar, pô, é até meio assustador, assim, tipo, eu comecei, eu tava procurando e anotando as coisas pra conversar contigo. Eu comecei em 9 de maio, eu publiquei meu primeiro texto. E, tipo, assim, com, sei lá, sem dar nenhum migué, sem fingir que eu sou uma autoridade, eu sou faixa branca, assim. Eu muito mais quis estudar em público pra aprender e, ao mesmo tempo, difundir um conhecimento que já existe do que achar que eu realmente manjo muito das coisas. Então, assim, é bem surpreendente. Tipo, sei lá, essa semana, não sei se é três ou quatro dias atrás, por exemplo, tava de boa no Twitter, daí o Bitdov gravou um vídeo lendo. Muito legal, muito legal. Totalmente surpreendente, assim, sabe? Tipo, no fundo é legal o que mostra que a hipótese de valor que eu olhei, assim, fazia sentido, tá ligado? Que é, tipo, no fundo a grande parte do conhecimento do mundo tá em inglês. O inglês é a língua franca, assim, e não sei, tipo, tem muitas pessoas no Brasil que até sabem falar inglês. E a gente fica preso dentro da nossa bolha e a gente acha que todo mundo tá nesse grupo das pessoas que sabem falar inglês. E, puta, isso não é uma verdade, tá ligado? Exatamente. É surpreendente o quanto isso não é uma verdade, assim, tipo, é isso, cara. Tipo, é, puta, a comunidade é muito legal, é muita gente muito esperta e eu, sinceramente, eu me sinto meio, sei lá, sabe aquele, esqueci o nome, é o ressentimento de impostor, esqueci o... Síndrome de impostor. Síndrome de impostor, isso. Tipo, no começo da pós-graduação eu tinha isso e eu ouvia falar bastante que o pessoal da pós-graduação tem isso. Cara, eu comecei a estudar o Bitcoin, assim, é a mesma sensação, porque, assim, eu nunca fui uma pessoa boa de computador, código, tipo, durante a faculdade, sinceramente, matemática aplicada à computação, Mac, foi a única matéria que eu peguei em uma DP, assim, na USP. Sim. Tipo, é algo que, sei lá, eu não era criança que gostava de computadores, basicamente. Sim. Então, assim, eu me sinto um pouco impostor quando eu vejo, sei lá, o pessoal do Bitcoinheiros falando, quando eu vejo um pessoal mais das antigas falando, mas, ao mesmo tempo, é importante pessoas divulgarem, estruturarem o maior número de conteúdo possível, porque, no fundo, mais é mais. É o que o Jack Mahler sempre fala, aquela coisa que, numa rede aberta, qualquer coisa está somando e está contribuindo num jogo que é de soma, não zero, está multiplicando. E aí eu pensei, pô, o que eu sei fazer? Pô, eu sei escrever relativamente bem, porque eu tive que escrever um mestrado e um doutorado, então, sei lá, mais de 500 páginas escritas, somando os dois, de temas que, no fundo, é isso. Você estrutura um tópico, você acha umas imagens para ilustrar e você escreve a respeito de uma maneira estruturada e que faça sentido e com encadeamento lógico. Sim. Assim, óbvio que tem temas, mas se parar para pensar, a estrutura é a mesma. Então, tipo, eu nunca achei que eu soubesse escrever, tá ligado? Tipo, aula de redação eu sempre me fudia, assim, tipo, pegava DP e tudo mais. Eu sempre fui um cara mais das exatas e biológicas, especialmente, assim, ciências da natureza, do que das humanas e da redação. Mas, no fundo, escrita vira quase uma metodologia que você replica, sabe? Você faz um Ctrl-C, Ctrl-V de um esqueleto e você vai preenchendo os espaços. Então, eu pensei, porra, aí é onde eu consigo agregar algum valor à comunidade. Eu não vou saber falar de canais da Lightning ou do Taproot, que, sinceramente, até a semana passada, até um Spaces que eu vi esses dias, eu falava Taproot, tá ligado? Taproot. Taproot, é. Então, eu pensei em, sei lá, tentar agregar valor onde eu conseguia, principalmente. Então, cara, é meio surpreendente ser tão, sei lá, ser rápido, mas é, mostra que a comunidade está carente de alguém que faça isso e, se eu consigo fazer isso, é legal pra cacete ajudar. Legal. Não, eu acho que você não precisa ter nenhuma síndrome de impostor. Eu acho que no Bitcoin é normal ter esse sentimento, até porque a qualidade das pessoas envolvidas no ecossistema, às vezes, é muito alta. Então, muita gente, às vezes, fica com receio de se expor ou tentar fazer alguma coisa por achar que não está no nível da galera. Mas a verdade é que todo mundo sempre tem alguma coisa a somar, né? Como você falou, é uma rede aberta, então, todo mundo tem alguma coisa pra trazer de bom e aumentar a qualidade ali do ecossistema. E eu acho que você achou esse ponto aí de texto, de tradução de textos em inglês e, pô, só desejo sucesso aí. Pô, pra começar, então, se você quiser me contar um pouquinho de como que você caiu nesse mundo aí, antes você me falou que veio do velho investing, né? Do investimento fundamentalista aí e até você mencionou algumas das pessoas aí que você gosta. Enfim, tô curioso com essa história aí, se você puder me contar. Cara, eu já tinha comentado com você dessa parte bolsa, mas, na verdade, isso é um capítulo que começa em 2017 e 2018. E quando a gente combinou de gravar, eu fiquei pensando, puta, deixa eu mapear e entender mesmo minha história inteira com o Bitcoin. E aí eu mapeei e, assim, a vontade de se matar é grande, assim, sabe? Eu sempre lembro de um vídeo do American Hodel que ele fala, puta, você sabe como eu me sinto idiota? Se eu tivesse conhecido isso antes, eu podia ter uma ilha agora. E, tipo, puta, eu lembro muito claramente quando eu tava pra ir nos jogos universitários que chama BIF, que é um jogo alternativo que tem na USP, eu e meus amigos combinando de comprar coisas no Silk Road. Cara, a gente deixa implícito, mas usar o Silk Road em 2011 e 2012, isso. E aí eu não me inteirei mais, eu fiquei com preguiça porque eu, tipo, fiquei com preguiça de anotar os endereços no Thor porque não teria um navegador como o Google. Erro número um é que, assim, posso me chicotear o resto da vida. Erro número dois, eu tenho um grande amigo, assim, sei lá, grande amigo, mas que a gente convivia e conversava mesmo até oitava série, principalmente. Não vou falar o nome dele, óbvio. Mas, puta, eu lembro claramente que ele já morava na gringa e voltou, tava 2015 no Brasil e a gente foi assistir o Star Wars 7 na estreia. Porque é uma tradição do nosso grupo de amigos, desde a remasterização que lançou do Star Wars 4, 5 e 6, quando, sei lá, 97, 98 e 99, se eu não me engano, quando a gente era bem moleque, a gente vê todos os Star Wars na estreia. Tá bom. Mesmo o 9 porque, puta, o 7 e o 8 quebraram o nosso espírito e daí o 9 o pessoal deu uma desencantada, mas... Tá bom. É, eu não entendo muito de Star Wars, então eu não vou saber porquê que um desencantou e o outro não, mas ok. É, então, puta, tem muitas... tem muitas gangues diferentes de nerds, né? Eu faço parte da gangue Star Wars, apesar de não fazer parte da gangue computador. Entendi. Aí eu lembro que a gente tava indo na estreia e nesse dia a gente ficou conversando bastante. Bastante, assim, meia hora, vai, mas pra quem nunca tinha conversado desde o Silk Road há três anos atrás, era bastante. Aham. O problema é que ele é trader. Tá bom. Ele é extremamente trader. E assim, ele não me explicou nada do fundamento e não me contou essa questão de holdar e fazer as coisas pro longo prazo e que tem um fundamento e... Era basicamente, ó, eu olho a figura e eu vejo se ela vai subir ou descer e, portanto, eu continuo eu vendo. E aí eu pensei, puta, eu não quero jogar isso aí. Tipo, eu pensei, vai ter que ter uma puta dedicação. Eu tava no começo do doutorado, eu pensei... Quer dizer, eu tava no final do mestrado nessa época, eu pensei, puta, não tenho tempo agora, não... Puta, erro, de novo. Erro número dois. Erro número um foi 2011, 2012. Erro número dois, 2015. Erro número dois, 2015. Isso, sei lá se eu posso chamar de um erro, porque, de fato, tava num momento bem auge da excitação, vamos falar assim. Então, se eu tivesse comprado lá sem estudar nada, provavelmente um ano depois eu ia falar que tudo era uma merda e que eu ia vender amargurado, assim, que nem muita gente faz. Aí, em 2018, eu comecei a investir na bolsa. Eu comecei a estudar, comecei a... Sei lá, começou a sobrar um dinheiro da minha bolsa do doutorado, comecei a ter uma grana, pensei, preciso fazer alguma coisa com essa grana. Tava, tipo, bem na época do começo da ascensão do primo rico, do você mais rico lá, o Bruno Perini, etc. E, puta, uma coisa boa de fazer carreira acadêmica é que você tem muito tempo livre e que você é seu chefe pra tudo. Então, você aloca o seu tempo da maneira que você quiser. Se você quiser ficar dois meses estudando profundamente um tema, porque você construiu gordura estudando o tema do seu doutorado em outros dois meses, você pode. Sim. Então, assim, eu consegui fazer o doutorado, mas, ao mesmo tempo, eu foquei muito em estudar isso. Então, eu estudei a bolsa como um todo, entendi que existia fazer valuation de empresa, fui entendendo que existiam estratégias diferentes. Eu comecei naquela casa de análise do Buster, não sei se você conhece, que é o principal criador daquela estratégia de preço não importa. Que, pra gente, bitcoinheiro, é o dollar cost average, é o stack sets, basicamente. No mundo da bolsa, o pessoal fala que é o preço não importa, porque você está focado no valor e não na variação do preço no curto prazo. Entendi. Então, assim, eu fui construindo essa base de olhar o fundamento, em primeiro lugar, desde a bolsa de valor. Entendi. Dentro da bolsa de valor, também, sei lá, quando você está lá dentro, você vai entendendo as estratégias diferentes e você meio que... Ou você fica, tipo, perdido tentando replicar todas as estratégias sem fazer nenhuma direito e se fudendo. Ou você escolhe alguma escola pra seguir. E, puta, eu, como não era especialista em finanças, eu sempre evitei um pouco essa questão de trade, de operar notícia, de entender contexto macro e tudo mais. E eu sempre busquei uma coisa mais tranquila. Fluxo de caixa, balanço, é isso. Puta, eu não acredito, quer dizer, acreditar é uma palavra forte, mas, assim, a questão do fluxo de caixa é a seguinte, se você mudar uma premissa do seu modelo, você muda todo o output do seu modelo. E, assim, ninguém me convence que o pessoal que faz a modelagem de fluxo de caixa realmente sabe acertar todas as premissas. Tipo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado trabalhando com modelos. Eu trabalho com modelos macros e como eles refletem ou não a realidade. E, tipo, um modelo é sempre uma redutela da realidade. Ele reflete de certa maneira, mas, no fundo, tudo depende da força das suas premissas. Então, nesse sentido, essa questão de preço não importa e de ver mais o fundamento fez muito sentido pra mim justamente porque eu tenho uma desconfiança natural com o fluxo de caixa descontado. E aí, sei lá, nesse caminho... Mas, sim, também estudei pra poder ter uma desconfiança. Eu também estudei pra caralho pra poder saber que eu tenho uma desconfiança. Tá bom. Então, nem entendia que isso existia. Mas aí você tava nesse mundo e como que você descobriu realmente que Bitcoin tem fundamento e aí você entrou nessa linha, assim? Então, junta... Puta, então, dentro da bolsa tem aquela grande divisão entre dividendos e crescimento. E pessoas que focam em dividendos geralmente mantêm o foco nisso porque falam que não sabem adivinhar qual empresa vai crescer. E isso me atraiu muito. Eu conheci o Barsi, conheci, sei lá, outros investidores que seguem essa estratégia. Essa estratégia me pareceu muito certeira, assim, porque, de fato, se a empresa paga dinheiro e o dinheiro entra na sua conta, é muito fácil se fazer uma conta de quanto dinheiro eu preciso ter pra ter uma média de quanto dinheiro mensal. Portanto, alcancei minha independência financeira. Tá. Só que tem todas as empresas que não são de dividendo e estão crescendo 100% ao ano, 200% ao ano. E você fica com aquela dor de corno olhando e pensando... Entendi. E pensando, cacete, por que eu tenho esse meu... Essa minha trava de fazer isso? Esse seu viés, né? É. E no fundo, assim, teve duas coisas da bolsa que me levaram muito a olhar o Bitcoin de outra forma. Primeiro foi a Magazine Luiza. Eu não investi nela em 2017, 2018, nem em 2019. E nem no começo de 2020, por quê? Porque eu sempre pensava, cacete, ela já cresceu muito, os múltiplos dela estão esticados, ela não vai conseguir se bancar. E aí eu fui entendendo que, na verdade, não. Na verdade, esse é um viés meu que é o viés do platô, que é achar que todo o crescimento está no passado. Eu nem sei se existe esse nome oficialmente. Eu fiz anotações aqui pra gente conversar, eu inventei esse nome pra gente ver a sensação. Mas, sabe, a gente sempre acha que, porra, todo o crescimento ficou no passado, não tem nenhum crescimento no futuro. Justamente por isso, inclusive, que eu estudei bastante os textos de adoção, que é aquela coisa de ver qual é a pista pra frente, não só a pista pra trás, é entender... Adoção da tecnologia, né? Você está falando. Você escreveu um texto sobre isso. Exato, adoção da rede Bitcoin, não necessariamente só a adoção do ativo Bitcoin. Sim. E aí uma outra coisa, eu seguia o Henrique Breda, bastante. Henrique Breda sempre falou de inflação de ativos. No fundo, ele, pros bitcoinheiros que estão entrando mais agora, ele é que nem o rei Dalio. Ele sempre falou de inflação de ativos, ele sempre entendeu uma tese macro, só que sem entender o Bitcoin como a solução pra isso. Mas ele me apresentou muito pra esse problema que eu já instintivamente sabia que existia, mas não sabia articular o que que era. que é essa questão de poder de compra e por que a nossa geração está tão fodida comparativamente à geração dos meus irmãos, 10 anos mais velhos que eu, ou comparativamente à questão do meu pai e da minha mãe, 30, 40 anos mais velhos que eu. Sim. Por que a nossa geração está tão cagada? Exato. Isso não pode ter sentido pra mim. Aí, vê a questão de inflação de ativos. E te explicou isso, então. Tipo, o Breda te introduziu mais ou menos essa noção macroeconômica do por que que a inflação de ativos está acontecendo no mundo. E isso encaixou com a sua angústia de por que que os milênios estão tão fodidos. Cara, é o que eu estou te falando. Eu cometi vários erros e eu sou além dessas coisas de computação. Tipo, tudo isso só me deixou com pulgas atrás da orelha. Entendi, tá. Aí, em 2020, junto com essa questão das pulgas atrás da orelha, eu participo de dois grupos de WhatsApp sobre investimento como um todo, de amigos, assim. Um deles tem um cara que sempre, sei lá, não conhecia ele, conheci só no grupo, mas que é muito inteligente. Sempre confiei nele pra trocar ideia dessas coisas. O outro eu que iniciei, então eu tenho um pouco menos de confiança, porque todo mundo lá está na minha média pra baixo. O outro eu estou na média pra cima. O cara é mais inteligente que eu. E aí, do nada, em começo de 2020, ele ficou falando do Halving, do Halving, do Halving. E eu percebi, caralho, eu não tenho ideia do que é isso. Eu sempre olho pro Bitcoin e não me informo. E talvez eu esteja perdendo uma grande oportunidade. Ano que vem eu vou estudar isso. Ou seja, isso era em 2020. Eu pensando que em 2021 eu começaria a estudar isso, porque esse ano eu quero estudar a Bolsa Americana. E eu estava com essa minha listinha de aprendizados. Chegou setembro. Eu estava trabalhando, sou fundador de uma startup de educação. E nessa startup de educação, eu estava pesquisando os ciclos geracionais, pra entender como estão os jovens de 15 a 18 anos hoje em dia, porque a gente trabalha focado no ensino médio. Legal. Pesquisando sobre isso, eu cheguei a uma teoria americana que chama Four Turning, que é de um dos fundadores daquele canal do YouTube, que chama Red Eye, que basicamente analisa os ciclos geracionais e como cada geração tem características diferentes das outras. Legal. Eu comecei a ficar interessado pelo tema, e no segundo vídeo que o YouTube me sugeriu sobre o tema, tinha o Raul Paul falando com esse cara dessa teoria, falando sobre Bitcoin como o dinheiro dessa nova geração digital. Bacana. Então, assim, eu entendo toda a crítica que a comunidade tem ao Raul Paul. Eu acho ele engraçado, assim, tipo, muitos dos comentários dele eu, obviamente, discordo, mas eu tenho uma dívida de gratidão com ele. E eu entendo, e assim, eu acho ele muito mais inteligente que vários outros mais velhos que pensam, eu não entendo, portanto, eu não invisto. Ele pensa, eu não entendo, portanto, eu vou ser agnóstico e fazer uma cesta de ativos. Sim, sim. É, o Raul Paul, eu segui ele bastante tempo e ele demorou para começar a tirar as asinhas de fora e começar a falar que gosta de altcoin, né, de shitcoin. Mas no começo ele era só, falava de Bitcoin praticamente, eu era bem fã dele. Hoje em dia eu ainda sigo ele, vejo o que ele fala e tal, mas, enfim, como ele pegou esse viés um pouco mais shitcoinheiro, acaba descendo um pouco no ranking de admiração, vamos dizer assim. Mas legal, e aí? Não, não, veja bem, o Raul Paul serviu para duas coisas, para eu ver um vídeo no YouTube que me introduziu ao Bitcoin e para o segundo vídeo que eu vi dele, me introduziu o Michael Saylor. Ó, então não. Na verdade foi aí que tudo aconteceu. Legal. Na época que eu comecei a ver os vídeos do Michael Saylor, eu, tipo, tem esse meme da comunidade que é o buraco negro, né, como ele é forte, como ele atrai o principal capital intelectual, porque ele é fascinante quando você, no fundo, em palavras simples, é aquela coisa, quando você vê uma pedra bonita que brilha, você reconhece. Tipo, o ser humano naturalmente reconhece uma ideia bonita e fascinante. E, puta, essa gravidade do buraco negro do Bitcoin foi ficando mais clara conforme eu ia vendo mais vídeos do Michael Saylor. E aí juntou... Puta, daí eu comecei a comprar Bitcoin, foi o quê? Setembro do ano passado, para você ter ideia. Puta, mas nesse tempo, eu... De setembro a novembro, dezembro, eu posso... Eu provavelmente investi... Investi, não gastei. A grande maioria do meu tempo acordado, que eu não estava trabalhando, escutando todas as podcasts que eu encontrei, seguindo todo mundo que eu encontrei no Twitter, principalmente no Bitcoin Twitter da gringa, sinceramente. Tipo, American Hodler, esse pessoal, o What Bitcoin Did, os plebs, não sei se você fala pleba ou pleb, tem essa discussão. É, eu falo pleb, mas tanto faz. Bitdov e tudo mais, ouvi todas as podcasts. E uma coisa que me ajudou muito, sinceramente, duas coisas me ajudaram muito. Primeiro, os memes. Eu sempre fui apaixonado por memes. Desde 2010, 2011, que eu era da Atlética da Faculdade, a gente fazia uma comunicação baseada em memes. Festa de formatura com comunicação baseada em memes. Tipo, eu realmente acredito que um meme bem feito é aquela questão que uma imagem vale mais do que mil palavras. Total, né? Meme, às vezes, parece um negócio meio infantil ou meio zoeira, mas é uma coisa bem poderosa, né? Puta, eu gosto muito da frase que meme é criptografia para boomer. Quem fala que é infantil, geralmente está falando, assim, para agradar boomer ou porque o boomer falou do lado. Exato, é verdade. O meme tem camadas e camadas de compreensão. Eu acho uma coisa incrível. Tem toda a razão, toda a razão. Então, assim, todos os memes que eu vi foram me explicando o Bitcoin muito bem. E aí, ao mesmo tempo, eu também tive a sorte de ter... Minha namorada ainda tenho, então, tipo, tenho a sorte de ter minha namorada que também trabalha para caralho, é, tipo, extremamente hardworking. E começou a entrar... Como, sei lá, todo o meu tempo livre eu estava vendo sobre o Bitcoin, ela começou a ver também. E, na verdade, essa ficha do... O meu bloco de gelo está derretendo. Tudo que eu trabalhei para ganhar na minha vida está derretendo. Caiu a ficha nela primeiro do que em mim, assim. Ela, em dois meses, foi do zero ao cem. Incrível. Que incrível. Foi do zero ao cem mesmo, assim. Tipo, eu... E ela está lá no Twitter? Não. Não sei se você quer falar. Não. Não, ela trabalha na PicPay, aqueles trampos de 12 horas por dia, pré-alignou. Ou a PicPay é dos batistas, né? Do Joesley e do outro batista lá. Então, é um povo bem workaholic, assim. Bem cultura, ambev de trabalho. Então, ela não... No fundo, eu faço a pesquisa e compartilho para nós dois, assim. E, tipo, quando ela tem tempo livre, ela vê junto. Mas essa ficha do gelo derretendo caiu para ela primeiro do que para mim. Eu estava no... Pô, é um head. É, tipo, eu sou fã do Taleb. Era fã do Taleb. Eu sou fã do Taleb. No fundo, eu entendi tão rápido, eu e ela tão rápido, todas essas questões do Bitcoin. Porque mesmo sem estudar o Bitcoin, eu já era fã do filme Matrix. Era fã de todos os livros do Taleb. Sou apaixonado pelo Yuval Harari também. Aquele conceito de realidade intersubjetiva, por exemplo, para mim é essencial para você entender que o dinheiro só tem um valor subjetivo e não que ele é uma realidade, que ele é uma coisa que existe no mundo. Isso são coisas que eu já gostava muito como conceito antes de conhecer. E, sinceramente, eu acho que é muito mais difícil alguém entender a proposta de valor mesmo do Bitcoin, tudo o que ele significa, sem entender isso, sem entender teoria dos jogos, que é outra coisa que eu gostava por gostar de biologia bastante, de seleção natural. Então, no fundo, foi muito rápido, porque já tinha muito estudo não relacionado ao tema que se encaixava para o tema. Sim. E aí, tipo, no fundo, em três meses foi isso. Eu passei de 1% para ser uma opção que não tem prazo de validade. Pensei, ah, é uma opção, é uma aposta simétrica contra o colapso do sistema bancário, já que eu tenho 10% da minha carteira em ITSA, mais 10% em Bradesco, mais 5% em Banrisul, 5% em Banco do Brasil. Ou seja, eu tenho 30% da minha carteira pensando em dividendos de banco, faz sentido eu ter uma proteção contra o colapso desses bancos caso alguma coisa que está errada. Claro, sim. Aí, tipo, ou seja, eu fui me mudando de lugares que eu classifico o Bitcoin de 1 para 5 pensando, ah, não, aqui está a minha aposta de risco em vez de ter, oi, em vez de ter uma construtora que está em turnaround, em vez de ter isso, eu tenho tudo em Bitcoin. Para 20%, que é, ah, eu tenho 80% da minha carteira em empresas que pagam dividendo, que sempre foi o foco da minha estratégia. Então, eu tinha empresas realmente muito estáveis e seguras. Porque, assim, eu acredito em investimentos estáveis e seguros. Eu só estou 100% no Bitcoin porque eu acredito que é a coisa mais estável e segura que tem. Tipo, eu tinha 30% em hidrelétricas, em empresas de energia, aliás, não só hidrelétricas, mas energia solar. Então, para o pessoal que gosta de Bolsa, NBR, Engie, CESP, tinha elas, tinha a Taesa, tinha a Transmissão Paulista, das empresas de saneamento, tinha a Copasa, tinha a Sanepar, tinha tudo isso porque eu realmente entendia essa questão de dividendos como estável para o longo prazo. Legal. E foi mudando conforme você entende que não adianta você ganhar 6% de dividendos se a inflação real reflete mais a expansão da base... Quer dizer, se a expansão da base monetária reflete mais a inflação real do que o número divulgado pelo IPCA ou CGPM. Quando você entende isso, todo o seu raciocínio para estruturar uma carteira de dividendos, você pensa, puta, isso aqui é... Me enganaram, basicamente. Não é que me enganaram, é só que usam... É aquela coisa de modelo que a gente estava falando. Usam métricas e premissas que não fazem sentido. Exato. E no fundo, qualquer coisa do mundo é isso. Qualquer coisa que acontece no mundo é a derivação lógica e prática de alguma premissa e alguma métrica. Sim. Se a premissa está errada, todo o seu pensamento está errado. Então, assim, tem um cara que recentemente tem recebido um pouco calor no Bitcoin Twitter que é o Preston Pich. Puta, eu entendo muito tudo o que ele fala. É um cara que me ajudou muito a fazer essa transição mesmo. tipo... Mas eu não vi, eu não acompanhei. Ele está recebendo críticas? Eu não... Ah, o pessoal um pouco mais... Sei lá, os plebs mais radicais. Não sei se você conhece o Dieter, Tá. O Pirate Bump, alguma coisa... Pirate Bitcoin Bump, alguma coisa assim. Esse pessoal mais... Os americanos mais... Os maximalistas tóxicos, vamos falar assim. Estava enchendo o saco dele em uma época porque ele tinha tilado alguma shitcoin no passado, vibe o Bridge Love fez esses dias. Alguma coisa assim. Eu não... Tá bom. Sinceramente, eu não... Mas enfim, mas ele é um cara muito bom, Eu já ouvi muito podcast dele e eu acho ele sensacional, assim, até onde eu sei. Exato. Tipo, é aquela coisa. Eu... Puta, sinceramente, velho, até o cara do What Bitcoin Did, eu acho que ele é muito mais... Agrega muito valor e é positivo, sabe? Tipo, se o cara tem que ter uma propaganda de alguém que trabalha com shitcoin, no fundo, isso reflete muito mais o estágio de maturidade do ecossistema do que a preferência do cara, tá ligado? E no fundo, sei lá, que nem quando eu vejo qualquer vídeo no YouTube, eu posso pular o anúncio, eu posso adiantar o anúncio, tá ligado? Então, tem umas reclamações aí que eu acho bem idiotas, assim. Exageradas, às vezes. É, tipo, parece mais recalque do que qualquer outra coisa, pra falar a verdade. Tipo, você tá começando um podcast aí, você não queria ter o maior podcast de Bitcoin do mundo? Óbvio. Pô, eu queria também, sinceramente. Tipo, participar. O cara do, o Peter, né, ele chama Peter McComberk. Ele é um figurão, né, ele já, ele já fez algumas cagadas que eu acho que são mais graves, tipo, ele chamou um, um cara, o Roger Viro, né, ele, tipo. É, ele chamou algum desenvolvedor do Bitcoin Cash, alguma coisa assim, que ele tomou umas pancadas bem graves, mas em geral eu acho ele mais palhação mesmo e, na minha opinião, de uns bons anos pra cá, ele virou um Bitcoiner mesmo e parou de falar de shitcoin, até onde eu sei. É. Então, nesse sentido, por isso que eu acho muito bom seguir o pessoal que é mais veterano, tá ligado? Tipo, o que eu vi dele, ele nunca cometeu uma dessas. Sim. Mas é isso, eu vejo ele há um ano, tem pessoas que veem ele há muito mais tempo e, por isso que eu sempre acho interessante ver o pessoal que é considerado mais tóxico, tipo, no fundo, esse é um bom conselho pra dar pra todo mundo que tá começando, é, sempre tenta entender as entrelinhas e entender o que tá motivando a pessoa que é tóxica a ser, entre aspas, tóxica. Sim, é, muitos anos já, né, tomando na cabeça e tendo que se proteger e proteger o protocolo, né? É, tipo, e provavelmente, tipo, provavelmente a pessoa tá falando uma crítica burra e não embasada que ela pesquisou por cinco minutos e acha que isso vai fazer sentido mesmo. Sim. Tipo, no fundo, um dos principais motivos de eu querer começar o blog que eu tô fazendo lá com os textos, né, o Explica Bitcoin, puta, é esse segundo grupo que eu falei, que eu que criei e tem vários caras tipo, dois ou três viraram Bitcoiners mesmo. Mas vários outros, sinceramente, parece que... Tem modos. É, parece que eles são aspiradores de FUD, assim, qualquer FUD que inventarem, eu sei que eu vou ter que aprender a respeito e responder, porque eles vão falar a respeito disso em seis horas a dois dias, assim. Sei. Em alguma faixa de horário assim, eles vão falar a respeito. Então, é bom eu estar entendendo alguma coisa pra explicar. Então, tanto é que os dois primeiros textos que eu publiquei são dois do Nick Carter sobre energia. Por quê? Porque era a época quase do Elon Musk ou logo depois do Elon Musk comecei a sair falando groselha. Eu sabia que eu ia ter que responder essas coisas, então, muito mais do que você repetir o mesmo argumento dez vezes é mandar um Ctrl-C, Ctrl-V, e falar, cara, lê esse texto. Esse texto é mó legal. Sim, legal. E você estava falando, bom, você estava falando que você era um investidor fundamentalista aí e aí percebeu que o, vamos dizer assim, o protocolo base que você estava operando seus modelos, ou seja, a moeda fiduciária, estava, está quebrada, basicamente, aí você descobriu o Bitcoin, caiu no buraco do coelho e agora, enfim, está fascinado com esse mundo e...